E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Galera, tô aqui a pedido de um dos meus inscritos, tá? Foi solicitado que eu fizesse um vídeo da RAM 1500 TRX. Então, eu tô aqui com duas já direto. Eu tô com duas RAM, um modelo diferente do outro. Não tô com os modelos iguais, obviamente, como vocês podem ver, né? Mas são duas TRX 1500, tá? E nós vamos botar elas aí passando, então, por um lago congelado, como vocês podem ver. Passando por dentro d'água, passando por lama, passando por neve. E carregada aí com tijolos, né? Obviamente, agora a gente tá sem nada, porque eu preciso ir lá, pegar a carga e fazer a entrega, tá? Bom, vou desafiar elas no limite do que elas aguentam. Elas não são grande coisa, como vocês podem ver, os pneus são pneus normal, feitos pra lama e neve mesmo. Das duas, tá? As duas tem Snokers, são completas. E vão... Eita. Eita, ó lá. Bom, também eu botei o guicho no lugar errado, né? Aí fica um pouco difícil. Atenção. Então, despluga lá. Era pra desplugar e não desplugou. Agora desplugou. Vamos botar na frente aqui, ó. Isso. Agora tá certo. Beleza. Bom. Vou desafiar elas pra ver se elas vão aguentar, então, né? Fazer as entregas carregadas. Porque agora elas tão levezinhas. Tão soltas. Não tem nada demais. Tá? Aqui, como vocês podem ver, elas tão passando de boa. Outra lá atrás não tá fazendo nem esforço. As duas são tracionadas nas quatro. Bloqueio diferencial. São completas. Né? Preparadas aí pra aguentar todo o terreno. Mas vamos ver se realmente aguenta, né? Que não adianta só... Se preparar pra aguentar todo o terreno e não aguentar nada. Esse detalhe. É, não fez diferença botar no H e botar no automático. Beleza, né? Fazer o quê? Isso aí, galera. Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, não se esqueçam, né? Deixem aquele dedãozão no like. Que isso dá um tremendo de um apoio aí pro canal. É de graça. Não custa nada pra vocês. E vocês vão estar ajudando muito a gente a trazer novos conteúdos. Beleza? Galera, não se esqueçam também de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. E quem puder, né? Compartilha o vídeo aí com o pessoal, com a turma de vocês que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal tem muitos vídeos de carros, né? Diferentes aí. Nós temos vários tipos de jogos de carros diferentes. E se vocês compartilhar o vídeo, ganhar bastante like, eu consigo trazer mais e mais conteúdos pra vocês, né? Em vez de trazer só esses poucos jogos que eu tenho aqui por enquanto. Não tem muitos jogos, né? Mas estamos evoluindo. De acordo com o que a gente vai ganhando inscritos, ganhando like, a gente vai evoluindo e vai crescendo. Bom, por enquanto tá de boa. Tem nada demais acontecendo. Eita! De vez em quando elas dão uma parada aí, ó. A caminhoneta morre de vez em quando, ó. Botei no H aqui e morreu, ó. É... Pega um barrinho, ela meio que fica. Tá tranquilo, vamos lá. Tamo indo. Tamo aqui no Alasca, lembrando vocês, né? Isso aqui é a região do Alasca. E bom, vamos lá botar então a nossa carga. Rapaziada, chegamos na parte da água que eu falei pra vocês, mas elas não estão carregadas. Então eu acho que vai ser razoavelmente fácil aqui, né? Ó. É, tá passando muito fácil, como se nem fosse água. Não tá gerando resistência nenhuma pra nossas rãs. A outra deve tá vindo frouxa também, ó. É... Eita! Eita, nós! Olha pra frente, né? Não fica difícil. É, tamo indo bem demais aqui. Já até saímos da água. Pelo menos com uma delas, né? Aí se bem, uma sai, a outra sai também. Beleza, vou soltar o guincho aqui da outra. Vou deixá-la ali pra trás. Pra gente poder carregar uma por vez aqui. Aí. Vamos carregar então a primeira aqui, botar os nossos tijolos. Que agora é que o bicho começa a sentir o peso. Ó, botamos um, botamos duas. Tá? A saída fica ali pelo lado, então eu já vou deixá-la ali do lado mesmo. Vou ficar aqui pra frente, já nem sei mais. Mas vou deixar ela de frente aqui mesmo. Já vai ser melhor. Vamos trocar agora, pegar a nossa outra caminhoneta aqui. Ok, vamos lá. Vou dar uma embaladinha. Aí. Um pouquinho mais à frente. Se tiver pra... Parar o guincho. Aí. Fechou. Tá bom. Mais duas cargas de tijolo. Então, tamo aí. Duas TRX carregadas com os tijolos. Tá? Preparadas aí. Vamos ver se elas vão dar conta do recado. Né? Porque assim. Às vezes. Tem que desistir da entrega porque não dá. Fica muito peso. E elas não aguentam. Cara, eu quero botar isso aqui. Lugar certo ali, né? Porque se eu botar lá atrás, não vai rolar. Tá na frente. Beleza. E agora vamos marcar no mapa aonde a gente tem que levar isso. Aqui é foi onde a gente pegou. Base polar, velho. Base polar. Onde é que tá a base polar? É aqui? Não, aqui é depósito. Base polar. Achei a base... Nossa! A base polar tá longe. Tá longe mesmo. Mas dá pra gente sair por aqui. E... Vem seguindo a estrada. Ah, aqui eu não sei... Não, aqui não vai dar. Tá. Nós vamos passar por dentro d'água, ó. Várias vezes nós vamos passar por dentro d'água. Muito bem, rapaziada. Caminho marcado. E agora é bora rodar com as nossas rãs aí pra ver o que vai acontecer. Bom, se elas forem bravas mesmo, né? Nenhuma delas vai passar trabalho. Mas aí eu acho que essa aqui já... Não, não passou trabalho. Vamos passar por dentro d'água com elas carregadas, tá? Não achei que isso fosse acontecer, mas vai. Ainda bem, porque a gente quer desafiar mesmo. Olha ali, ó. Essa daqui tá dando... A azul tá dando mais que a amarela ainda. Sim, hein? Ok, não tem problema não. Vamos lá. Ó, galera. Agora sim, neve pura contra as nossas... Nossas caminhonetas. E neve funda, hein? Neve bem funda. Ó. É agora nós vamos ver do que elas são capazes. Ih, acho que... Não. Estravou. Seguiu. Lembrando que as duas são... Blocadas. Os quatro, né? Então, assim... Não tem como não girar. Uma hora vai girar. Só não sei se vai tracionar, né? Olha aí, ó. Pegando uma subida na neve aqui. A coisa tá braba, hein? Aqui a coisa ficou um pouco tensa. A outra tá empurrando? Não, a outra não tá empurrando. A outra tá sendo puxada também. Vocês verem como... A situação da neve fica mais difícil, hein? Não fica fácil, não. Mas é aí. Conseguimos passar por ali. Temos mais partes difíceis ainda pela frente. E finalmente um pouquinho de barro com água. Nada demais, pelo menos. Bem curtinho. Mas eu acho que o que nós vamos passar é frouxo. Deixa eu abrir bem aqui, porque a outra vai vir lá atrás. Vê. Ih. Não, não, não. Ah, não, 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 não. Quase virei. Quase. Quase perdi a minha carga. Não dá pra perder carga, não. É que eu não tô enxergando mais nada. Aí, agora eu tô enxergando. Nossa, isso é uma subida com gelo, velho. Com gelo. Olha lá. A outra tá vindo pelo meio do negócio. Será que vai passar? Agora eu tenho minhas dúvidas. Mas passou. Eita. Os caminhonetas estão aqui tão... Opa. Vira. É. Ficou pesado. Ficou pesado. Vamos lá, vamos lá. Ah, mas tá vindo, tá vindo. Dá nada, não. Isso aí. Aí. Agora uma boa parte de água com lama. E eu acho que vai ser fácil, fácil, né? Elas vão superar. A gente já passando por coisa bem difícil, que era a neve. Neve bem fofa, a gente passou. Isso aqui eu acho que não vai ser nada. Ó. Tô dizendo, ó. Tá indo bem. Às vezes dá uma cavocada, uma andada de lado. Mas faz parte. E vai, ó. Opa. Dá pra deixar outra bater lá, porque senão a gente perde a carga. Ah, passou longe. Isso aí. Era chegando uma parte aqui que... Eu acho que vai complicar um pouco, hein? Olha só. Pedra, água e sei lá mais o que aqui. Nossa senhora. Isso aqui, ó. Essa parte eu não tava esperando. Ah, não. Não vai complicar nada. O solo aqui é rígido? Ou não? Não, é rígido sim. É. Passamos, frouxo. Não complicou em nada. Cheguei pra fazer as entregas aqui. Vamos desengatar o lado de trás. Entregar primeiro só essa daqui. É o que vocês podem ver, ó. Vai muito fácil. Ah. Então entrega, entrega. Botar ela pra frente agora. E fazer a entrega com a nossa outra. Rapaziada, foi simples, ó. Ela supera qualquer obstáculo. Não tem dificuldade nenhuma em superar a neve aqui. Se eu botar no H, eu acho que ela até anda mais rápido, não? Não. Sozinha não tem jeito. Aqui na... Ah, aqui não vai ter jeito. Ela não vai andar mais rápido que isso mesmo. Vou botar no neutro aqui. É desligar o motor dela. Vamos pegar a nossa outra. Fazer a nossa última entrega. Fiquei assim, né? Foi fácil demais. Só que as duas consomem muito combustível, tá? Chegamos aqui com menos da metade do combustível. Então assim, elas gastam. Gastam bastante. Tá feito. Fizemos as nossas entregas aqui. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem o like, suas indicações. E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo.